Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal do YouTube para vocês. Antes de eu começar o novo vídeo, primeiramente agradeço a todos que acompanham o canal, que deixam o seu like e que compartilham os conteúdos. Hoje eu apresento o novo guidão da Vicinitec, a versão 2018 da empresa, que veio com uma remodelação da versão antiga, na qual ele apresenta uma parte de ajuste da mesa, de padrão 31.8mm, na lateral você tem a apresentação da montagem do seu STI, na posição mais desejada, e o drop e o hit mais agressivo, então você tem o hit de 100mm e o drop de 150mm. Esse caso aqui, ele possui dois tamanhos, que é a versão de 44cm, esta unidade da minha mão, e a versão de 42cm, sob pedido a distribuidor oficial. A garantia do produto é de um ano, contra defeito de fabricação, e o seu peso aferido em balança é de 330g. Este produto do vídeo aqui, ele já foi vendido para o consumidor final, que está sendo enviado daqui a pouco para os correios, para a cidade do comprador. O produto eu retirei em até dois dias na distribuidora oficial, e envio a todo o Brasil. Caso tenha interesse, me acione aqui no YouTube, pelo Instagram, WhatsApp ou Facebook. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.